Já está disponível a camiseta do canal do Alemão, é isso mesmo! Modelinho feminino, baby look, modelo masculino Comprou a camiseta, ganhou um adesivo Pague com cartão de crédito dela, pelo PagSeguro E comprou a camiseta do canal do Alemão, ganhou um salve no vídeo Se for aqui da região, eu mesmo vou entregar O que aconteceu? Droga, tem uma mina caída aqui O que aconteceu? Eu estava passando, o moço foi me ultrapassar E ele bateu na minha moto E cadê ele? Filha da puta, velho Tá doendo o que? Caralho Olha, já pode puxar Ai, caralho Tira o ótimo, ajuda ela aí não, mexe O cara bateu nela e foi embora, velho O cara bateu nela e foi embora Foi morto, foi carro? Não, foi morto Você está morto? Mas ficou, mas ficou a pé Não sei, não sei Deixa as pernas chicadas Não, não, a moto não é a saúde da gente Tá doendo o braço? Não, acho que só ralei mesmo, está ardendo Caralho, que merda O cara fugiu, né, mano? O cara fugiu, velho Ninguém Ô, Danão, você não estava filmando, não? Você estava filmando? Não Mano, eu peguei de longe, velho O que aconteceu? Então, é, o senhor falou, o cara pegou e... Bateu na traseira dela, o carro vazou, mano Aí foi embora Pô, eu pensei que era você, mano Eu vi o Mário, eu falei assim Mano, eu vi de longe, eu falei, caralho, mano Olha o pezinho Puxa mais pra cá Eu já falei, eu segurei assim, ó Já ligou pro SAMU? Alguém já ligou? Tem que vir, fazer o primeiro socorro, fazer curativo Pelo menos ralado Então, galera, a polícia já chegou aqui, resgate ali também É... Graças a Deus não aconteceu nada com a menina Ela só se ralou O pessoal aqui viu a cena Eu estava mais pra trás, né? Vocês viram, não deu... Não deu pra ver nada Eu também Eu pensei que era um da gente, mano Mas vamos lá Graças a Deus não aconteceu nada com ela O pessoal que estava na frente Viu que foi um gol prata Bateu na traseira dela e fugiu A gente vai puxar as filmagens aí de alguns que estavam filmando A gente... o cara... o pessoal tá saindo Nem subiu nas motos ainda, o pessoal já tá saindo Parou É... Então o pessoal vai puxar as filmagens aí E... E ver se consegue pegar a placa desse carro Já passamos o nosso contato aí pra polícia Policial muito atencioso Gente boa É... A menina rolou um pouquinho na mão assim O braço Mas estava com jaqueta de couro Graças a Deus não aconteceu nada A motinha dela acabou Não sei nem se eu filmei a moto ou não Mas isso é o de menos É... Mas o importante é que ela tá bem Tá recebendo os primeiros socorros aí A família já chegou A irmã dela, eu acho Porque ela é aqui de leme Deve ser uma cidadezinha aqui perto Que a irmã chegou rapidão Vamos limpar o pneu, né? Tava na terra É... Então é isso galera Toma muito cuidado Não foi culpa dela O cara simplesmente Bateu na traseira dela E fugiu Vamos tentar ver se A gente consegue a placa Desse filha da puta Vamos foder com a vida Desse maluco Ele poderia ter acabado Com a vida de alguém, né? É... Ela já tá em boas mãos ali com o resgate Com a família Então vamos seguir nosso caminho Fizemos a nossa parte Nossa, que fumaceiro ali Pegando fogo e alguma coisa Fizemos a nossa parte Ajudamos ali quem precisava E... Vamos seguir o destino Agora são... Agora são... Vai virar os 200 Vai virar os 200 200 km O que fazer, meu Chegar agora Tô aqui andando de boa Vem um carro e... Pum! Atrás de mim Caralho! O que que eu... Não dá nem pra saber O que fazer, velho Não dá Não tem... Não tem o que fazer Você tá totalmente vulnerável Merda, mano Graças a Deus Graças a Deus Não aconteceu nada Sério Nossa, tá quente Tô suado agora Mas é isso aí Vamos seguir nosso caminho E... Vamos continuar com a nossa proteção De Deus Vamos embora Estamos chegando